Seja bem-vindo ao Capixabão 2024, onde daqui a pouquinho a bola rola para um clássico, para jogo pesado, para um derby, Serra e Desportiva Ferroviária. O Arthur Gomes Rabelo vai ser auxiliado pelo Arthur Pansieri Pires e pelo Wagner Nascimento. E vamos lá! Está valendo! São as emoções do Capixabão 2024 para a Desportiva Ferroviária e Serra. Preparado para a cobrança do escanteio Cauê, vem ele de perla esquerda, a bola vem em meia altura, tem desvio no meio do caminho, vai se oferecendo, vem para o gol, a bola vai pela linha de fundo. Vem chegando a marcação do Marquinhos para cima dele, pintou o cruzamento para o Vitor. Gol! Vitor Rangel é da ativa! Levou vantagem na jogada, Rafael olha para a área, mete o cruzamento! Quase, quase, o Vitor Massaia joga contra o próprio gol para o Rafael, com liberdade. Mete o levantamento, a bola é buscando o Gugu, cruza toda a área, vai dar sobra com o Cássio, olha novamente para a área, pintou o levantamento, o Gugu. Deu um tapinha nela o goleirão, na sequência, fica tranquilo, tranquilo o Kennedy. Vem Felipinho para a bola! Levantamento de perna esquerda, Luan de cabeça! Defendeu o Kennedy, tem reclamação de pênalti, a arbitragem mandou seguir, é festa do torcedor Grenal no Robertão!